Olá, a gente está aqui hoje para falar da linha ZED, da Allen Heap, ZED 10 e a ZED 60 14FX. Basicamente a diferença delas, além da quantidade de canais, a ZED 10 aqui elas são só potenciômetros, os ajustes de volume, na ZED 60 a gente tem os faders de 60mm e a gente ainda tem uma outra opção da linha que é a mesma mesa com faders de 100mm, então se você precisa de um pouco mais de controle, um curso maior na sua mixagem, num ajuste mais refinado, então você tem um fader maior com mais recurso de posicionamento, de ajuste da sua mix. Todas elas contam com o mesmo pré de alta qualidade, um pré analógico, uma mesa totalmente analógica com um recurso USB, onde você pode gravar o sinal LR ou você pode entrar com o sinal do computador direto nela via digital. Você tem uma versão com efeitos internos, efeitos como reverb, delay, que vai deixar a sua mix mais completa e tudo num pacote só. A linha ZED, todos os modelos da ZED de 6 canais, de 10 canais, de 14, de 24, você encontra numa loja perto de você e você pode conferir o endereço dessas lojas no site da Sigma Pro Audio.